Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado A Batalha Esquecida. Bom pessoal, A Batalha Esquecida é um novo filme holandês original da Netflix e que ele já me chamou a atenção de cara porque é um filme que trata da temática da Segunda Guerra Mundial uma temática que eu gosto bastante de ver em filmes, documentários, estudar no geral e que, sendo um filme holandês, eu pensei, talvez traga uma perspectiva diferente tragam fatos diferentes do que a gente está acostumado a ver no grande cinema de Hollywood nas grandes batalhas que a gente está acostumado a ver. E olha, foi uma grande surpresa e eu quero compartilhar isso com vocês. Sendo assim, já se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita deixa o like aí no vídeo para fortalecer aqui o Resenha de Minuto e também dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram bem como para poder acompanhar os meus livros. Tem um link lá do Sunamo, que é uma fantasia, tendo Cada Segundo Valioso, que é um suspense policial bem como tendo um novo lançamento, que é um conto de terror chamado Contorno da Escuridão. Se você gosta de terror, dá uma força lá, custa apenas R$ 1,99 e-book e eu garanto que você vai gostar da história, beleza? Bom, sem mais delongas então, vamos começar falando um pouquinho sobre A Batalha Esquecida. Aqui a gente vai ter um filme que vai nos colocar em novembro de 1944 numa pequena província ali na região da Holanda, mas principalmente numa ilha onde foi travada uma batalha da qual pouco se fala, digamos assim, no mainstream da Segunda Guerra Mundial dos temas, mas que foi uma batalha muito importante, a Batalha do Rio Escalda. E ela foi muito importante pelo fato de que, ao garantir aquele rio, quando os aliados conseguiram tomar posse daquele rio, ou seja, tirar o exército nazista dali, eles conseguiram também trazer suprimentos, conseguir trazer reforços ali através do porto e isso fez com que os aliados que já estavam dominando aquela região conseguissem ficar cada vez mais fortes, o que culminaria depois na queda do exército alemão. E dentro desse cenário, a gente vai ter aqui uma história que vai contar, na verdade, com três protagonistas. No caso, um aviador inglês, que ele é, digamos assim, muito jovem, ele está entrando na guerra agora, vai ter um soldado holandês que agora está a serviço do exército alemão, bem como a gente vai ter uma jovem que ela acaba, digamos assim, entrando na resistência de forma quase que acidental, inesperada. Ela, digamos assim, repudiava tudo ali do domínio alemão na Holanda, porém, ela era uma pessoa que ficava muito mais na dela, nem todo mundo é obrigado a se rebelar. Mas, devido a algumas situações que acontecem, principalmente com o seu irmão, ela acaba entrando nessa situação e vai ter uma missão para poder garantir, digamos assim, o sucesso de toda essa tomada. Ocorre que essas três histórias vão, aos poucos, culminando, vão se encontrar e a gente vai acompanhar, então, a história desses três personagens ao longo do filme, como elas se cruzam, como elas foram importantes, né? Três vidas que foram importantes ali nessa questão dos aliados. Basicamente, a sinopse é essa. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o filme em si. Como eu falei, esse foi um filme que me surpreendeu muito, né? Foi uma grata surpresa. Ele, no caso, é um filme que conta com um bom orçamento, né? Bons investimentos. Ele foi o segundo filme de maior orçamento da Holanda na história, custando 16 milhões de dólares no financiamento. Perde apenas para um filme de 2006, que também é um filme de guerra, que custou, na época, 21 milhões de dólares. E, no caso aqui, a gente tem um filme que conseguiu trazer até rostos que são conhecidos ali de Hollywood. No caso, a gente tem o Tom Feldon, que ele é muito conhecido, né? Por ter feito o Draco Malfoy, lá em Harry Potter. A gente tem outros atores e atrizes que mandam muito bem. E o filme se destaca muito em três aspectos. O CGI, ele quase não é utilizado, mas, eventualmente, quando ele é utilizado, ele vai muito bem. E, principalmente, na cinematografia, né? Na direção e na fotografia. Aqui, a gente tem um filme exuberante nesse sentido. Um filme que consegue trazer cenas impactantes, né? Devido à guerra, mas que também tocam ali no emocional. Com cenas muito bonitas e que retratam o pior do ser humano ao mesmo tempo, né? Afinal, é uma guerra. Usa uma paleta de cores que lembra de um tom bem cinza. Ele acaba puxando para algo mais barroso, algo meio cinza. Nunca tem cores alegres nesse filme, por motivos óbvios. E tudo isso muito bem conduzido. O jogo de câmeras, muitas vezes, é exuberante. Tem uma cena ali, né? Numa das últimas batalhas, nos últimos 30 minutos, quando a gente está acompanhando o Will, que é, como eu falei, o aviador inglês. A câmera vai no chão. Quando o Will tenta se levantar, ela age como se ela fosse uma pessoa também no campo de batalha. Então, ela também tenta se levantar. Daqui a pouco explode algo. Cai no chão de novo. Enfim, é uma direção extremamente competente. que consegue deixar você muito imerso na obra. Em questão de roteiro, ele é simples, como separa por lá no final. O que aconteceu efetivamente, ele é relativamente simples. Porém, a estrutura dele exige atenção do espectador. Uma vez que o filme fica indo e vindo, né? Entre esses três personagens. Sendo assim, se você não estiver prestando bastante atenção, evitamente você pode te perder, não saber em qual local você está, qual personagem você está acompanhando, ou ter perdido uma coisinha ali que é crucial. Até porque o filme se pauta muito nos diálogos. Muitas vezes os filmes de guerra acabam tendo muitas cenas de combate, especificamente muitas cenas de ação. Principalmente os filmes que têm centenas de milhões de orçamento lá de Hollywood, que acabam apostando muito nisso, porque é algo que atrai o público. Mas aqui, apesar de a gente ter excelentes cenas de ação, como comentei anteriormente, e dentre outras, são cenas muitas vezes mais contidas. Tem uma cena ou outra mais grandiosa, mas no geral tem cenas muito mais contidas, tem cenas até em locais mais claustrofóbricos, como é a cena da luta ali naquele quarto que está meio inundado. Então, o filme tem um ritmo que ele exige do espectador, porque ele sai de uma cena de ação ali, por exemplo, com o Will, depois vai para uma cena um pouco mais de diálogo, e no final das contas, é um filme que, apesar de não ser super complexo nessa história, exige a atenção do espectador. Enfim, se você gosta de um bom filme de guerra, eu aconselho que você assista A Batalha Esquecida. Um filme que me impressionou bastante, com ótimas atuações, com uma direção muito boa, uma fotografia incrível e belíssima, bem como é um filme que consegue tocar no pior do ser humano e consegue tocar quem está assistindo. Além de contar uma história que, como eu falei, eu gosto de saber histórias diferentes da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes a gente está acostumado a ver filmes sobre o GAD, filmes sobre uma batalha específica ou outra, porque acabam sendo muito relevantes no decorrer da guerra, mas a guerra, a grande guerra, se a gente considera a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma só, elas tiveram, digamos assim, muitos anos, enquanto elas foram decorrendo. Então, tiveram muitos acontecimentos, muitas coisas importantes, muitas coisas que trouxeram o pior do ser humano, e são acontecimentos que a gente tem que sempre relembrar para a gente poder, digamos assim, tocar um futuro melhor. Bom, pessoal, acho que era isso, gostaria de perguntar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição, que tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? É isso, então, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau, tchau.